Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA 5 de PC pra gente ter uma olhada em dois modos de hoje, porque né, a vida é assim Vocês sempre me pedem, Pri, traz algum mod relacionado ao Red Dead, cara, um jogo tão bom da Rockstar também É, Genivaldo e Giovanna, então eu fui procurar algo relacionado ao jogo pra trazer aqui pra vocês, tá E eu não encontrei muita coisa, infelizmente, mas eu encontrei dois modos legalzinhos, então resolvi trazer pra vocês nesse vídeo Ó, vai estar o link dos dois, é de dois autores diferentes aqui na descrição, tá E o primeiro deles, que eu tentei procurar, foi tipo em skin e tal, mas eu não encontrei, eu encontrei essa camiseta aqui, essa camisa É, ali ó, com o personagem principal e atrás, Priscila, ela não sabe mostrar as coisas no vídeo, mas Ali atrás da camisa do Frank, ele tem o nome do jogo, né, Red Dead e tal Então, vai estar o link aqui na descrição, e também encontrei, é, outro... Outro mod, que é um script mesmo, que vai adicionar uma coisinha que tem no jogo, bem legal aqui no GTA V Que é, eu vou mostrar pra vocês, tá, tipo um negócio de testemunha, sabe, ó Eu levantei a arma pra essa mulher, e ali no mapa apareceu, ó, até ativa a mensagem ali Que alguém viu eu fazendo aquilo, então eu vou ter que ir lá e eliminar a pessoa, entendeu? Entendeu? Entendeu o esquema? Então, ó, a pessoa tá lá embaixo, mano Eu vou matar porque eu sou muito profissional, né, gente? Sabe como é que é Priscila profissional, né? Nossa, cara, acho que eu tava próximo de algum policial aqui Sumiu, sumiu, não foi? Sumiu Foi, ó, tem mais alguma testemunha aqui Cadê essa mulher, mano? Oxê, porque ela me viu matando a testemunha, entendeu? Ai, Priscila, fica nesse loop infinito Não, Genivaldo, eu vou explicar Cadê essa mulher, mano? Ah, cara, essa mulher tá fazendo zoeira com a minha cara Não dá uma volta no quarteirão, tá com a mulete lá embaixo, ó Me ajuda aí Vai, Franklin, corre, cara Geração saúde Beleza, outra pessoa já me viu atirando É isso Porque eu tô num local aqui muito movimentado Eu vou tentar mostrar pra vocês a ideia em si, o modo como funciona aqui, tá? Eu precisaria ir pra outro lugar, cara, sabe? Porque Priscila... Deixa eu ir pra pra praia, peraí Ó, aqui, Genivaldo, mágica da edição Então, né, eu tô aqui, ó, na rua Mas calma que tem pouca gente passando e tal E eu vou tentar mostrar pra vocês Eita, engasgou, querida Como é que funciona mesmo, ó Tem duas pessoas ali na frente Vou matar esse otário aqui Matei Ó, só que elas duas não viram Tava de costas, né? Ali na frente, nessa rua de trás, alguém viu Eu matando a pessoa Eu vou ter que ir lá matar ela, entendeu? Pra eu não ganhar nível de procurado É basicamente isso É... Quando eu deixo a pessoa fugir, escapar Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui também A pessoa meio que liga pra polícia Chama a polícia, né? Ó, ali tem um assassino, não sei o que E tal A ideia é essa, sabe? Dei pra vocês entenderem, né? Pra que eu jogou o jogo Sabe, cara, é o que eu tô falando É esse... Essa ideia que tem agora Que pegaram lá Do Red Dead e colocaram aqui No GTA V, né? É um script simples, entre aspas, tá? É... Que adiciona apenas uma funcionabilidade Do jogo, né? Mas eu achei da hora, cara Eu achei da hora Ó... Cara, ó... Tá vendo? Ganhei ali, ó Nível de procurado Porque eu deixei a testemunha escapar Porque Priscila é uma burra E eu com nível de procurado Eu posso matar aqui, ó É... Qualquer pessoa E a polícia É... Não vai aparecer ali a testemunha Porque eu estou com nível de procurado já Entendeu? Não faz sentido Aparecer uma testemunha, né? Vocês entenderam, né? Deixa eu tirar aqui, ó O nível de procurado Beleza Agora sim Vai aparecer ali uma testemunha Tá vendo? Vou pegar ela, cara Pega o pombo Pega o pombo Olha, cara Esse cara aqui corre muito Ele vai participar da próxima Olimpíada Gente Paraê, Genivaldo Que deselegante Mas enfim, galera Agora vai aparecer Outra testemunha, ó Porque eu estou em um local Que tem muita gente, né? Lembrando que carros Bater uma pessoa na rua E passar um carro O carro não conta A pessoa que está dentro do carro Só pedestres mesmo, tá? Mas enfim Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês Um pouquinho E é isso que tem até o momento Aí Do Red Dead Pro GTA V Eu espero que vocês tenham gostado Deixar aquela avaliação E é isso Tchau Até o próximo vídeo, cara Tchau Tchau Tchau